Música Uma comitiva liderada pelo governador Carlos Brandão foi acompanhar de perto o anúncio do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco em Nova Delhi, na Índia, que dá ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses o título de Patrimônio Natural da Humanidade. O Parque Maranhense é o maior campo de dunas do país, também conhecido como Deserto Brasileiro. A decisão veio hoje, mas o trabalho de reconhecimento começou bem antes. A candidatura do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses está com documentação pronta desde 2018. Bom, gente, é um motivo de muita alegria estarmos aqui em Nova Delhi, na Índia, recebendo o resultado. Agora os Lençóis Maranhenses são Patrimônio Natural da Humanidade. Essa simpatia de diferentes campos do mundo com o Parque Nacional Maranhense deve ajudar também a atrair mais turistas para cá. Um claro reconhecimento do compromisso do governo brasileiro e do governo do estado do Maranhão com políticas públicas de preservação das nossas riquezas naturais. E sem esquecer também do compromisso com as comunidades locais e com os olhos postos no futuro, o futuro das nossas gerações de por vir. O Brasil passa a ter 24 títulos de patrimônio mundial, 15 por razões culturais, 8 naturais, com a inclusão dos Lençóis e um misto. O título é o resultado de um trabalho responsável e sério, que garante acesso a essa riqueza natural e preservação de um dos espaços mais belos do mundo. Parabéns para nós, Maranhenses, para todo o Brasil. Nós estamos, assim, extremamente felizes por esse momento. É muito importante esse momento. Viva o Brasil! Viva o Maranhão! Viva o Lençóis Maranhenses! A presidente do Parlamento Estadual, deputada Eracema Vale, também se manifestou sobre o título nas redes sociais. Olá, meus amigos marrerinhenses! É com imensa alegria e orgulho que estamos comemorando uma maravilhosa conquista para o Maranhão, em especial para a nossa região. Eu acabo de receber do nosso governador, Carlos Brandão, a notícia que o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses recebeu o título de Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. Os Lençóis Maranhenses agora têm mais esse reconhecimento a nível mundial, o que vem consolidar ainda mais barreirinhas e região como um destino turístico internacional. E o nosso povo é quem mais tem a ganhar, seja com investimento na infraestrutura, seja com melhores e maiores oportunidades de empregos. Estou muito feliz! Parabéns a todos! Barreirinhas merece! Agora, os Lençóis Maranhenses dividem espaço com outras sete maravilhas brasileiras na lista de Patrimônio Mundial Natural. A Amazônia Central, o Complexo Chapada dos Veadeiros e Parque das Emas, o Complexo Ilhas Atlânticas, que reúne Fernando de Noronha e Atol das Rocas, a Costa do Descobrimento, o Pantanal, o Parque Nacional do Iguaçu e o Vale da Ribeira. Estar nos Lençóis é uma experiência única, mesmo que não seja a primeira vez por lá. Quem já conheceu, sempre volta. E quem ainda não foi, tem agora mais um motivo para ser um dos privilegiados a contemplar pessoalmente toda essa beleza de encher os olhos e o coração do maranhense de orgulho. Música 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 Música